Olá, meus amigos! Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre lipoaspiração. Quais os cuidados devem ser tomados após uma cirurgia de lipoaspiração? Primeiro, devemos entender que é uma lipoaspiração, é uma cirurgia plástica estética, mas é uma cirurgia. O primeiro cuidado primordial que nós devemos ter é para não termos complicações. E entre complicações, a principal delas é a prevenção da trombose venosa profunda, com o uso de meias, massagens, o paciente tem que andar também, que é muito importante, e quando estiver deitada, ficar mexendo os pés. Além de fazer, é claro, o uso de clexane, que é um anticoagulante. Agora, falando especificamente, como nós podemos fazer para termos um melhor resultado de nossa lipoaspiração, seja ela lipoescultura tradicional ou uma lipo HD, lipo LAD. Eu gosto bastante de realizar as minhas drenagens enfáticas das minhas pacientes logo no primeiro ou segundo dia após a cirurgia. Então, isso é uma coisa bastante importante. Então, existem algumas coisas que os pacientes, que eu oriento as minhas pacientes a fazerem, drenagem enfática, tapping ou bandagem, em alguns casos o uso de câmara hiperbárica, e tem que ter reservado também um tempo de recuperação após a lipoaspiração. Isso tudo demanda da nossa paciente tempo e recursos financeiros. Então, as pacientes devem se preparar nesse sentido. Reservar algum tempo para se recuperar da cirurgia. E o tempo? Qual que é o tempo ideal? Depende se a paciente vai realizar apenas uma lipoaspiração, ou se essa lipoaspiração, lipoescultura, vai estar associada a outros procedimentos. Se a paciente vai realizar apenas a lipoaspiração, a lipoescultura, a lipolade, o tempo ideal que eu falo para o paciente voltar às suas atividades habituais, que não exijam muito esforço físico, varia ali entre 14 dias, 10, 14 dias. Parece pouco, mas é um tempo bastante suficiente. Por quê? Diferentemente de outras cirurgias, quando é realizada apenas a lipoaspiração, as incisões, os cortes, são bem pequenininhos. Então, não existe muito risco de abrir algum ponto e a cicatriz ficar feia. Então, esses são os principais motivos. E em quais pacientes eu recomendo que seja realizada a câmara hiperbálica, o tapping ou bandagem? Em quais pacientes que a gente recomenda isso? Todo paciente que possa realizar o tapping, drenagens linfáticas, precocemente, eu recomendo. A câmara hiperbálica é uma coisa nova que está surgindo. Vários cirurgiões têm utilizado após as suas lipoaspirações. Eu reservo a câmara hiperbálica apenas quando nós realizamos uma grande lipoaspiração, uma lipoaspiração um pouco mais agressiva, que a gente fala, um pouco mais superficial, onde existe algum risco de termos um sofrimento na pele, em especial na lipoaspiração de alta definição ou lipo-HD, onde tem algum risco de termos um sofrimento da pele que possa deixar uma marca um pouco mais escura. Então, esses pacientes, a gente pede que uns dois, três dias depois da cirurgia, já faça a primeira sessão de câmara hiperbálica. O meu protocolo é em torno de cinco a sete sessões. O tapping ou bandagem. Eu tenho usado, já faz uns dois meses, as minhas pacientes. É uma coisa nova também, que eu gosto muito, muito. O ideal é o paciente, é nós realizarmos a lipoaspiração. Na verdade, o tapping ou bandagem não serve apenas para lipoaspiração, serve para quase todo tipo de cirurgia plástica. Mas em lipoaspiração, especificamente, a gente termina a nossa lipoaspiração, a nossa fisioterapeuta, que é especializada nisso, ela entra no centro cirúrgico e faz a bandagem. A bandagem são aquelas fitinhas coloridas, que parecem umas cobrinhas que colam o corpo da paciente. Qual que é a vantagem do tapping ou bandagem? É diminuir o inchaço e diminuir a roxidão. Isso traz um conforto muito grande às nossas pacientes. No mesmo sentido de diminuir inchaço, roxidão e trazer conforto ao paciente, a gente orienta também a drenagem linfática pós-operatória, iniciando com um ou dois dias após a cirurgia. Também ajuda bastante no pós-operatório. E é claro, o uso de malha cirúrgica. O meu protocolo aqui na clínica, que foi discutido com as nossas fisioterapeutas, é No primeiro mês, o paciente ou a paciente utiliza a malha cirúrgica, aquela malha que faz uma compressão que não deve ser muito forte, uma leve para moderada compressão. No primeiro mês, ela utiliza direto, dia e noite, só tirando apenas para tomar banho. No segundo mês, ela usa de noite e pode utilizar de dia durante 3 a 4 horas apenas. E para finalizar, por quanto tempo ou quantas sessões devemos realizar de drenagem linfática, de câmara hiperbárica e de tapping? Cada paciente é um ser, um indivíduo, que reage de maneiras diferentes à cirurgia, à agressão de uma cirurgia. Então, muitas vezes, eu indico para alguns pacientes 5, 6, 10 sessões de drenagem linfática e para outros pacientes, eu indico até 30 sessões. É claro que é raro indicarmos 30 sessões. A gente fica mais em torno de 10 a 12 sessões de drenagem linfática, em torno de 5 sessões de câmara hiperbárica, quando indicado, em torno de 2 tapping ou bandagens. Eu realizei um outro vídeo, recentemente, falando sobre a malha cirúrgica de compressão pós-operatória. Depois vocês confiram lá. Um abraço! Tchau! Tchau!